A contagem regressiva de um ano para a abertura da Paralimpíada do Rio de Janeiro começou nesta semana. E uma visita ilustre conferiu de perto como está a preparação da cidade. Sir Philip, ex-atleta de basquete em cadeira de rodas, natação e atletismo, já representou a Grã-Bretanha em cinco edições dos Jogos Paralímpicos. É o atual presidente do Comitê Paralímpico Internacional. Ele veio para a comemoração dos 20 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro e também para avaliar a acessibilidade na cidade olímpica. Tem que pensar não só na acessibilidade para os Jogos, mas para toda a sociedade. O que for bom para mim na cadeira de rodas será bom para você que caminha sobre seus pés. Mas quem caminhou sobre rodas também foi lembrado. O anúncio de Ayrton Senna como embaixador do Comitê Paralímpico pode até parecer estranho, mas tem explicação. É muito oportuno e espero que os atletas paralímpicos se sintam homenageados com isso. Eles falam que estão levando um pouquinho do Senna no coração para que a gente conquiste tantas vitórias quanto ele conquistou. Desde que começou a contagem regressiva de um ano, uma série de ações chamam a atenção para os Jogos Paralímpicos de 2016. Uma delas é a campanha para a venda de ingressos, que já estão disponíveis desde o dia 7 de setembro, com preços variando entre R$ 10 e R$ 130. Um vídeo lançado pelo Comitê Rio 2016 chamou a atenção. Com o uso de câmeras escondidas, mostrou a reação dos frequentadores de academias do Rio de Janeiro ao ver atletas com deficiência treinando. Luciano Dantas, do halterofilismo, Vinícius Rodrigues, do atletismo e Lúcia Teixeira, do judô, impressionam os outros alunos ao verem a capacidade dos atletas paralímpicos. O vídeo faz parte da campanha Tem Que Ir. O principal objetivo é incentivar o público a comprar ingressos. Muitos dos problemas que a gente tem é o preconceito. Então o vídeo brinca um pouco com a questão do preconceito. Para percorrer a estrada contra o preconceito, nada melhor que o Expresso Rio 2016, um trem da literatura que mistura valores paralímpicos e grandes autores da literatura brasileira.